Gente, viemos conhecer a fábrica de chocolate Araucária, essa daqui ó, eu não sei se tá aberta, não sei se vai dar pra gente realmente visitar, pelo que eu tinha visto no site sim, né, mas né, a gente nunca sabe, vamos entrar e vamos tentar ver. Chegamos, gente, olha, cerveja, beleza, aqui é a loja. Tchau, tchau. 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 Tchau.